A Justiça turca rejeitou o recurso apresentado pelo antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Elkar Basbu, em prisão preventiva desde janeiro, pedia para ser julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça no caso Ergeno Kohn. O general está a ser ouvido num tribunal criado para julgar crimes antiterroristas. O advogado de defesa diz que a decisão não é legal e promete por isso apresentar novos recursos. Tudo porque adiante o atual tribunal não tem competência para julgar Basbu. O general é acusado de ter conspirado para derrubar governo liderado por Recep Tayyip Erdogan em 2003. Basbu garante estar inocente.